Danilo, desculpa, gente. Danilo Cassiano, você acredita na nova narrativa do mercado que os juros não caem abaixo de 10 no final do ciclo e os juros nos Estados Unidos se preocupam? Os juros nos Estados Unidos se preocupam com zero. Está andando o que tem que andar. Você tem uma continuidade do arrefecimento do núcleo, da inforção lá. Você tem uma manutenção ainda de um consumidor. Vou começar pelos Estados Unidos. De um consumidor resiliente. E você tem um nível de emprego também resiliente, mas você começa a ver algum nível de fraqueza em aumento salarial, em novas contratações e por aí. De modo que você comece a ver um arrefecimento econômico casado com a política monetária mais restritiva, que está indo na direção, só não está indo imediatamente. Você não quer afundar o avião com o bico para baixo no chão. Você quer pousar a jossa do avião. Pousar o avião leva mais tempo. Pousar o avião exige ajuste fino por um pouco mais de tempo. Zero preocupado com relação a juros nos Estados Unidos, porque os juros é a tomada de decisão com reflexo causado pelo que está acontecendo na economia. E eu acompanho a economia americana de perto, consistentemente. O que a gente vê é contínuo arrefecimento inflacionário numa direção de soft landing, de pouso suave. Não vejo como preocupante. Ah, vai ter aperto monetário por mais tempo. Não tem. A economia não está quebrando. Está rodando em pleno emprego. O consumidor está indo bem. O consumidor, se não me engano, é 70% da economia americana. Então, é um pedaço considerável do PIB. Então, assim, a coisa está indo bem. Só exige um pouco mais de tempo de aperto monetário para justamente ajustar aquilo ali e garantir que a inflação não comece. A inflação é um negócio meio chato. Se você não abafa, de fato, ela, ela eventualmente tem uma retomada e aquela retomada exige todo o processo de subida de juros de novo. Por isso, cuidado do Campos Neto aqui para não baixar o juros cedo demais. Por isso, cuidado lá para manter a expectativa de inflação ancorada. Então, não vejo como problema. A gente tem aí um pouco mais de tempo que tem que ter... A galera não consegue lidar com frustração. Tem um pouco mais de tempo com restrição. Tem um pouco mais de tempo que vai ter uma política monetária um pouco mais restritiva. Natural, certo? Menos choro com essa história. Do povo lá. Não estou falando de você. Com relação aqui ao Brasil, cai abaixo de 10 no final do ciclo. Não tem coisa... Estão chutando coisa. Para dar um exemplo clássico. Quem é que está prevendo aí o que vai acontecer no legislativo? Porque o legislativo é diretamente responsável com isso. Se eu tiver pauta-bomba, eu começo a reduzir a minha capacidade de reduzir juros mais rápido. Se eu tiver passagem de uma... Se eu tiver a implementação de uma reforma administrativa que não está prevista, mas que está sendo estipilhada pelo Lira, eu melhoro violentamente o período aí para frente com relação a baixa de juros. Se eu passar uma tributária de um jeito, melhor. Se eu passar uma tributária de outro jeito com muita exceção, menos positivo. Se eu tiver cumprimento do arcabouço fiscal através de geração de receita, está cacendo como é que vai gerar a receita? Tributação da SHIN, por exemplo, e Shopee é um jeito de gerar uma receita considerável. Certo? Se eu tiver esse tipo de movimento, mais positivo. se eu não tiver e mantiver a SHIN e por aí vai, e não conseguir fazer receita, dependendo do meu esforço para zerar o déficit, mais esforço, mais próximo do 0x0 ou até o 0x0, mais positivo libera maior queda de juros. Menos positivo libera menos queda de juros. Não tem como prever isso, uma vez que a decisão disso está na mão do legislativo e do executivo. É uma ideia ridícula de prever isso. É nego chutando para poder ter a galera clicando no videozinho do cara para assistir. Não tem, é bola de cristal. É que nem a previsão da recessão dos Estados Unidos. Estão prevendo a recessão dos Estados Unidos há dois, três anos. Cadê a recessão? Cadê a juros da recessão? E não vai, vai ter soft landing. Certo? O que indica agora, não vou nem dizer que vai ter. O que indica, tudo indicativo agora é isso. Eu tive que responder aqui nesse canal 300 vezes. E aí, Cassandra, a recessão dos Estados Unidos. Que recessão? Que recessão? Ah, os indicativos não tem. O indicativo não está nisso. O indicativo do povo do YouTube que não olha um dado. Eu acompanho trocentas horas de Bloomberg e o caramba. E o povo do YouTube que lê uma notícia num jornal traduzido, aí, sim, não sabe como é que está a economia americana. Ah, por favor. Certo? Então, assim, não tem qualquer vago embasamento que permita nem dizer que o ciclo não vai ser nos 10%, nem que vai ser nos 10%. Por quê? Porque tem trocentas, zilhões de variáveis que ninguém consegue prever. como o legislativo vai render. É um deles. Como é que vai ser com o petróleo? O petróleo vai ter relevância se eu estico para o longo prazo. Como é que vai ser? Vai ter uma continuidade dos preços nesses níveis? Porque eu estou vendo, como eu falei lá no vídeo da Casa Bahia, eu estou vendo algumas fontes de petróleo aparecendo. Seja a reintegração da Venezuela, seja aumento da exploração do Irã, que está precisando daquele dinheiro nesse momento. Tem estímulo para fazer. Leva um pouco de tempo, mas tem estímulo para fazer. O Brasil aqui, se eu tiver ou não tiver a liberação para a exploração ali na proximidade da Amazônia, se eu tiver, eu libero uma cacetada de petróleo. Se eu não tiver, eu não libero essa cacetada. Isso faz total diferença na precificação do petróleo médio e longo prazo. E aí? Quem é que adivinhou o que vai acontecer? É esse o lance. É muito chute. É muito chute. A galera não leva a sério. É por isso que eu tenho que fazer esse trabalho aqui. Porque a galera não leva a sério. Esse negócio é absurdo. Então, assim, quem está falando que o ciclo não cai, vai quebrar a cara de novo. Mas como o mercado financeiro não tem, ninguém assume responsabilidade por jossa nenhuma. O cara fala uma asneira e todo mundo continua seguindo. E o cara fala outra asneira e todo mundo continua seguindo. Vai ser assim para o resto da vida. Mas não existe qualquer fundamentação vaga que permita dizer que é 10, que é 11, que é 8. Não tem. Não tem a chute. A gente trabalha, economista sério trabalha olhando a trajetória que tem daqui para frente. A trajetória que tem daqui para frente, eu mais ou menos vejo várias probabilidades de linhas que podem seguir. Mas essa probabilidade de linha depende de uma cacetada de variável que eu não tenho como definir nesse momento. Então, à medida que as coisas vão acontecendo, eu posso dizer a derivada está mais positiva, mais negativa. Um pouco melhor, um pouco menor. Eu comentei isso a fundo aqui naqueles seleções que eu falo sobre a capacidade do governo de acertar ou não o equilíbrio fiscal, o déficit fiscal, a meta fiscal, a cabouça fiscal. Que a gente tem o quê? Uma decisão que deixa um pouco melhor, uma decisão que deixa um pouco pior, uma decisão que deixa um pouco melhor, aí outra que deixa um pouco melhor. E eu vou vendo sempre com relação ao que eu tinha um pouco antes. Porque a ideia de que eu consigo prever um ciclo que vai fechar daqui a um ano e meio é ridícula. Ridícula, ridícula, ridícula. O mercado não consegue prever juros. Se o mercado conseguisse prever juros, a curva de juros na ponta da curva de juros, o rabo da ponta de juros da curva de juros, não ia ficar abanando. Certo? Porque se está abanando é porque toda hora eu estou vendo um número diferente. Se toda hora eu estou vendo um número diferente, minha capacidade de previsibilidade é zero. Zero. Então não, não tem. É asneira falada por alguém que não tem condição nenhuma de fundamentar. Manda falar comigo, não tem condição nenhuma de fundamentar. Nenhuma. Falta embasamento básico de funcionamento, de realidade, não é nem de economia, é de mundo real. Falta o básico de conhecimento do mundo real, de como funciona. Eu tenho que ter os gatilhos para as coisas acontecerem. E se eu não consigo prever esse primeiro gatilho, eu não consigo prever os próximos. Não tem. Qualquer capacidade de falar que vai acabar, o ciclo está chutando. Está chutando. E se eu não consigo prever E se eu não consigo prever